Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live semanal que acontece todo sábado de manhã no nosso Instagram. Se você estiver assistindo, escutando, vendo agora, a gente... Ah, tá tudo certinho. Obrigado, viu, Ana? Você pode participar todo sábado de manhã no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, basicamente procura no Instagram, arroba Diego Mangabeira. Não tem problema se você não tiver Instagram, né? Porque a gente disponibiliza depois via podcast, então você pode estar ouvindo a gente ou assistindo. Agora dá pra assistir, né? Também ver a gente no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, tem o Deezer, você tem outras plataformas, YouTube, né? Que você pode estar vendo a gente. Mas a gente sempre convida você a participar porque você pode fazer perguntas ao vivo, tá? Se você tiver alguma pergunta ao vivo, é só usar esse balãozinho aqui de interrogação. que ao final da live eu vou responder cada pergunta. O tema de hoje é um tema bem interessante. Na verdade, a gente já fala isso há muito tempo, mas eu creio que requer, nesse exato momento também, uma... como se fosse um refresh, né? Seria uma reavaliação desses dois conceitos que foram, são e serão importantes pra você. Que tem a ver com escravidão mental e tem a ver com liberdade mental. A gente até compartilhou uma frase de Platão, no dia de hoje, no nosso Instagram, que remete muito a isso. Então, o que é o conceito de verdade, né? Porque a verdade vai estar corroborada dentro do que a gente vai falar. O que é a verdade? A verdade não é a minha verdade ou a sua verdade. Não tem a ver com o seu ponto de vista, a sua opinião, não tem a ver com aquilo que você acredita, ou mesmo com as suas ideias, seus propósitos. Não tem nada a ver. Inclusive, não tem nada a ver com a minha, né? A verdade tem a ver com o quê? Com a lei natural, né? Que aí remete aos preceitos que a gente vê em todas as culturas, religiões. Aqui, dentro da Alquimia da Mente, a gente usa muito o conceito de sistemas de crenças, né? O que é um sistema de crenças? Sistema de crenças é aquilo que, na verdade, configura as bases, né? Qualquer entre aspas, porque não estou dizendo bem ou mal, mas, nesse caso, são as bases que nós temos na nossa realidade de hoje. O que é um sistema de crenças? Religioso, familiar, pode ser um sistema de crenças, às vezes, de cunho partidário, político partidário, econômico e assim por diante. Os sistemas de crenças, eles são, tem, como fala, uma terminologia, tem um conceito, mas, basicamente, também eles têm os extremos, né? Então, eles limitam as pessoas, como também eles podem ajudar as pessoas a compreenderem as coisas que existem outros sistemas que você precisa entender. E é isso que acontece, na maior parte das vezes. A verdade tem a ver com isso, de você ir atrás de mais expostas. A verdade, ela não é uma limitante. Então, por isso que, às vezes, a pessoa, ah, mas você não acredita no que eu falo, né? Na verdade, eu sei o que você tem que fazer. É arrogância. Arrogância precede a ruína. A verdade, pessoal, é o que remete tudo o que tem no universo. A gente fala do campo quântico, por exemplo, está seguindo, né? O mesmo é a verdade, né? O campo quântico não tem nada de diferente em relação aos preceitos esotéricos, ocultos, alquímicos que nós ensinamos para vocês. Mas é o quê? Um alinhamento. São palavras diferentes, mas que têm o mesmo conceito. Então, basicamente, de forma didática, não tem diferença. As pessoas, às vezes, falam, não, mas eu sei mais que você. Não tem nada a ver com o que você está falando. Aqui é diferente. O pessoal adora falar que é novo, mas, na verdade, não tem nada de novo. A gente analisando aí os milênios, antigas civilizações, inclusive pessoas perseguidas até mesmo nas redes sociais. Tem até um documentário no Netflix agora que a gente recomenda, do Graham Hancock, que vale a pena. Se não me falhar a memória, acho que é as antigas civilizações. É só procurar aí, se você tiver Netflix, mas está na internet também, que fala das antigas civilizações. E qualquer pessoa, na verdade, que traz essa verdade sobre as antigas civilizações, que não é a minha verdade, não é a verdade do Graham, mas é uma verdade que existe, está aí, é só você documentar aí atrás. Ela desconstrói, basicamente, tudo aquilo que a gente conhece hoje como verdade, que seria o quê? A nossa realidade. Aí a gente pode até falar do filme Matrix, quando o Neil é convidado. Se você assistiu, você sabe do que eu estou falando. Se não assistiu, assista de novo. Eu sempre reassisto, então assisto novamente o filme Matrix, de 99 o primeiro, para você ver com outros olhos. E todo dia você é convidado a tomar a pílula vermelha, que é basicamente a que você entra dentro da Matrix para entender a realidade tal como ela é, nua e crua, do jeito que, na verdade, ela sempre foi, sempre é e sempre será. Ela não é bonita, a realidade é, por exemplo, bastante diferente daquilo que o pessoal chama. Ela não é romântica, ela não é só emotiva, ela é muito racional. E, na maior parte das vezes, as pessoas não gostam de encarar a realidade. Elas preferem viver em mundos ilusórios, elas preferem viver em mundos que, na verdade, remetem a histórias com final feliz. E as pessoas, em sua grande maioria, quando conhecem a verdade... Eu estou usando a verdade com V maiúsculo, tá, pessoal? Não é a minha verdade ou a sua verdade. Eu estou querendo, por isso que eu estou conceituando, antes de entrar no tema principal da live, para você ter noção, porque a gente sempre constrói isso dentro dos nossos cursos, treinamentos, mentorias. Então, quando a gente vai muito disso, às vezes as pessoas têm aquela tela azul do Windows, né? Ou mesmo daquele pau no seu software, do programa, do seu celular, da travada no seu celular. É a mesma coisa, cara, que elas fazem. Porque elas não conseguem digerir que aquilo que eu estou falando, ou que você sabe também, é a verdade. Faz parte da verdade, né? É um membro da verdade. E quanto mais você descobre, né? Então, esses segredos ao longo da história da humanidade, você fica de cara. Aí você começa a pensar, caramba, não é possível que existem tantas, entre aspas, coincidências, e as pessoas ainda não entenderam, né? Então, são vários níveis de consciência. A grande maioria da população não quer saber sobre isso. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, vão ter pessoas que sempre vão querer tudo mastigadinho, do jeito fácil. É até aquela coisa, as pessoas querem ganhar dinheiro sem trabalhar. As pessoas, na verdade, elas reclamam de várias pessoas porque elas são ricas, então nunca vão ter dinheiro. São aquelas pessoas que, na verdade, são ingratas. E aí, falando de gratidão, são espiritualistas na internet. E veneram um partido político, né? Então, assim, são modelos de incoerência, né? O que a gente ensina até aqui é sobre incoerência psicofisiológica entre cérebro e coração. Ou seja, você fala uma coisa, seu discurso, a sua comunicação é muito bonita, né? Como a gente sempre falou, até nesse... A gente tá gravando agora, tá fazendo essa live no ano astrológico de Mercúrio, onde a comunicação, ela é um cerne em relação a Hermes, né? E no caso, a gente vai ter até 20 de março de 2023, nesse caso. Mas vai servir pra todo ano de Mercúrio também, né? Então, vão ter várias pessoas que falam demais, né? Falam bonito, os falsos profetas aí. Mas, no fundo, no fundo, elas não fazem aquilo que elas falam, né? Então, elas são incoerentes. Cuidado, né? A gente sempre dá essa ressalva. Cuidado com quem você segue. Cuidado com quem você chama de mentor. Cuidado com quem você acha que, na verdade, tá falando a verdade, né? Porque talvez seja uma verdade com V minúsculo, não uma verdade com V maiúsculo. Bacana, isso é importante por quê? Porque quando a gente for agora trabalhar os conceitos de escravidão mental e liberdade mental, você vai perceber que todos nós, de uma maneira ou de outra, somos escravos mentais de alguém, né? Do sistema, da matrix mental. Talvez de uma situação. E talvez a gente é escravo mental de alguma coisa que está acontecendo no mundo, no país, na sua cidade, no seu município, no seu estado, na sua província, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o conceito de escravidão, né? Primeiro de tudo, acho que é muito importante. A gente sempre fala, né? Estimologia, né? Qual que é a etimologia, Diego? É o estudo das palavras, da origem das palavras. Não é o que eu acho, né? As pessoas adoram falar hoje o que eu acho. Não importa, é irrelevante a sua opinião. Vamos lá ver a etimologia, né? E a palavra escravo, vou até pegar aqui pra gente construir, né? Vou pegar um site aqui, eu tô no computador também. A gente faz junto aqui, como tá ao vivo, né? A gente faz basicamente junto. Vamos lá. Escravo, né? Estou vendo aqui até basicamente qual que é a origem. Então, a escravidão é o substantivo. Escravo também é o substantivo. E a palavra escravo, na língua portuguesa, veio do latim. Esclavos, né? Na verdade, esclavios, né? Porque basicamente o V é o sentido de U também. Esclavios, que basicamente significa a pessoa que é a propriedade de outra. É o que a gente conhece como hoje. Mas essa palavra esclavios, né? Vem de esclavios, que tem a ver com eslavo. Eslavo, inclusive, é uma etnia na Europa Oriental até, né? Porque muitas pessoas dessa etnia foram capturadas e escravizadas em outras épocas, né? Então, basicamente, a palavra que a gente tem hoje... Inclusive, isso é por causa dos romanos, né? Os romanos, na época, né? Basicamente, todo o povo que era dominado virava escravo, né? Então, faz sentido. A palavra esclavios, né? Eslavo. Porque eles... Aquela região ali é o que a gente conhece hoje como Oriente... O princípio do Oriente seria o Irã hoje, seria... Naquela época chamava Trácia, chamava o Império Acamadiano, né? Naquela época. Então, basicamente, eles escravizaram aquelas regiões, né? Que são na Europa, né? Que é no Oriente. Ali no começo do Oriente Médio, que a gente chama de Oriente Médio hoje. E usavam, né? Para como escravos durante... Não só o Império, porque vem depois do Império Romano, mas também na República Romana. Todo o povo... Até, por exemplo, os romanos, eles escravizaram... O que hoje a gente conhece como os franceses, né? Se você não sabe mais a história do Asterix, do Obelix, Tem a ver com isso, né? O Asterix e o Obelix tem a ver com o povo gaulês. Que tem a ver com a Galia. Que é a região hoje que a gente conhece como França. Mas naquela época era uma região... Ou fala... Não dominada, né? Então, os romanos, eles dominam com Júlio César. E aí, no caso, os gaulês viram escravos romanos. Quem, na verdade, não aceita ou aceitaria naquela época, que está acontecendo em paralelo com essa realidade ou dimensão como escravo. Fora isso, a gente pode ver até uma outra recomendação. Eu estou fazendo a segunda recomendação de hoje. Já fiz a primeira aí. Tem uma minissérie. Na verdade, é uma série. Mas tem duas temporadas. Acabou de sair a segunda. Chama Bárbaros. Eu recomendo muito. Na verdade, o Netflix não está pagando nada. Mas eu estou recomendando. Se você gosta de histórias, se você gosta de as antigas civilizações, tem um seriado que se chama Bárbaros. Só procurar. Bárbaros. E aí, em inglês, é Barbarians. Se você procurar em inglês, não sei qual é o país que você está. A gente hoje atende aí. Tem alunos, mentorados em mais de 75 países. Então, é só procurar aí no Netflix, Bárbaros. E aí você vai ver isso também. Mas aí na região da Germânia. Germânia. Que aí, no caso, é o que a gente conhece hoje como... Conhecia como Prússia. Mas, na verdade, hoje é Alemanha. Vamos dizer assim. Mas pega regiões da Bélgica. Enfim, tem a França também, de uma certa maneira. Tá bom? Mas, basicamente, você pode dar uma olhadinha nesse Bárbaro. Você vai ver também a escravidão dos germanos. Então, os romanos, eles já escravizaram os gauleses, que são os franceses, e os alemães. Todo o povo escravizou um ao outro. Por isso que eu quero caracterizar, às vezes, as pessoas acham que escravidão tem a ver só com uma raça, uma etnia, ou mesmo o que a pessoa acredita. Não. Todos nós, você tem que entender, nós, como inconsciente coletivo, nós escravizamos. Ou escravizamos no passado, no presente e no futuro. E somos escravos, independente de cor, raça, etnia, daquilo que é sexo, orientação e assim por diante. Então, é branco, é negro, é índio, é caboclo, é mameluco, é amarelo, é verde, é Hulk. Então, todos nós fomos escravizados, ou somos, porque eu falo sempre em relação à atemporalidade. Então, todas as realidades estão acontecendo ao mesmo tempo. E você acha que, na verdade, não existe escravidão hoje? Sim, existe. Não é só escravidão pessoal, do jeito que você conhece. Por isso que a gente vai desconstruir hoje o conceito de escravidão mental. Por quê? Naquela época, vamos dizer assim, vou usar didaticamente naquela época, como se fosse passado, para você entender. Mas você vai entender o quê? Que escravo é aquela pessoa que usava correntes, que eram acorrentadas, navios negreiros. Que você tem um conceito em relação à história brasileira, à história do Brasil, ou mesmo à história das Américas. Mas escravo, pessoal, não remete apenas a isso. Por exemplo, aqui, a palavra escravo já vem de laios, que tem a ver com eslavo, então que não tem nada a ver com negro. Então, assim, a palavra veio de uma escravidão de um povo que, na verdade, remete à Europa Oriental. Tem a ver até com a Rússia, porque o povo eslavo é naquela Armênia, a gente vai ter Hungria, Polônia, Ucrânia, também toda aquela região. Então, assim, já remete a coisas que você mesma mesmo não sabia. E quanto mais a gente vai vendo isso, mais você vai vendo, peraí, por que existe uma submissão? E hoje não mudou nada. Existe uma submissão? Ah, sim, Diego, aí vão ter aquelas pessoas. Existe uma submissão ao capital, ao dinheiro, existem pessoas ricas, existem pessoas pobres. Sempre existiu. Não é por causa do capitalismo, ou mesmo do socialismo, dos ismos, né, que as coisas iriam mudar. Não, sempre acontece, porque, na verdade, o universo guarda isso na sua cabeça. Não existe, na verdade, só desigualdade econômica. Aliás, tem uma frase do Jordan Peterson, que eu ouvi por ele, né, o Jordan Peterson também você deve conhecer, mas se não conhece, joga aí na internet, né, Jordan Peterson. E ele falou uma frase que me marcou bastante, que remete muito a isso, que é o quê? A desigualdade não é apenas econômica, né? E aí, quando você começa a ver isso, até a gente ensina isso num treinamento que a gente tem, um curso chamado Método Hércules, das cinco riquezas da prosperidade. Riqueza física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeiro. E aí, quando você começa a ver que, na verdade, a desigualdade não é apenas econômica, você começa a ver, peraí, se a desigualdade não é apenas econômica, será que é emocional? Será que tem a ver com o mental? Sim, tem tudo a ver, né? E quando você começa a entender isso, peraí, será que eu sou escravo do sistema? Você é, tal como eu, tal como outras pessoas. Porque nós vivemos uma matrix mental. O que é uma matrix mental? O que você acha que as coisas são? Não são. É uma realidade que lhe é vendida todos os dias na sua televisão, na mídia, nas redes sociais, numa Copa do Mundo, é vendida num filme de Hollywood, numa minissérie, num documentário, num vídeo, num áudio, num texto que você recebe. Aí eu vou remeter a uma frase bastante importante do Leibniz, né? Godfrey Leibniz, que segue muito a nossa linha da alquimia da mente, né? Ele viveu ali no século XVIII e foi o último grão-mestre ali da maçonaria em relação à linha do iluminismo pitagórica, que também é a nossa linha, né? Pitágoras, se você não sabe, Pitágoras era mais conhecido na época, mais que Jesus Cristo, né? Então, assim, Pitágoras tem tudo destruído, foi tudo destruído o conceito de Pitágoras. Você só conhece o que é o Teorema de Pitágoras, A ao quadrado, mas B ao quadrado é igual a... Aliás, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mas C ao quadrado, né? Tem até a música dos Mamonas Assassinas, né? Que fala sobre o Teorema de Pitágoras. E provavelmente você só conhece isso. Mas Pitágoras, pessoal, começou a conceituar vários conceitos na época, né? Inclusive, que vão ajudar Sócrates, vão ajudar Platão, Aristóteles, né? Depois que vai ser pupilo de Platão, a conceituar certas coisas em relação até à nossa própria origem, né? Porque eles aprenderam com os egípcios, que não chamavam egípcio, chamavam Ken, Kemet, na época. Nunca existiu Egito, né? A palavra Egito vem do grego, ad aegyptium, né? Que tem a ver além do mar Egeu, né? E os egípcios, que a gente chama de egípcios hoje, aprenderam com Atlântida. Que aprendeu com outras civilizações antes de Atlântida. Inclusive, remetendo às civilizações galácticas, extraterrestres, que sempre existiram, existem e existirão. A gente faz parte de uma grande família. E o não disclosure, ou seja, o não saber sobre isso, né? Por exemplo, hoje, até hoje, né? Fala de filme, né? De essa terrestre destruindo o mundo, tem um motivo, né? Tem um motivo. Por que a gente sempre está desconexo? Porque o quê? Você tem que ser um escravo mental. Alguns exemplos de escravidão mental que você é impactada, é impactado todos os dias. Escravidão mental que você não tem dinheiro suficiente. Financeira, primeiro, né? Escravidão mental bancária. Escravidão mental em relação aos seus recursos materiais, né? Então, você é uma pessoa escassa. Quando você começa a detectar isso, você sabe que a gente está falando de matrix mental. Por quê? Porque, na verdade, todos nós só nascemos na abundância, né? Porque você, como ser energético, você emite luz, né? Ah, Diego, isso é muito espiritual. Não é espiritual. Tem a ver com eletromagnética, física. Tem a ver com o Instituto HeartMath, que nós fazemos parte, né? Não sei se você sabe, não sei se é a primeira vez que você está tendo contato com o nosso trabalho, né? A gente aqui na Mangabeira Academy, eu, como Diego Mangabeira, fundador da Mangabeira Academy, a gente tem vários cursos, treinamentos, mentorias, que a gente ensina isso. Porque a gente é gabaritado para ensinar sobre a eletromagnética do coração. E o seu coração, ele é um cérebro. Ele tem 40 mil neurites sensoriais que emitem ondas eletromagnéticas. É medido. É medido. É como se fosse um eletrocardiograma. Sim. Então, você interfere ao seu redor. Tanto que, não é o assunto dessa live, mas as ondas 5G, né? Que você deve estar ouvindo bastante, né? O 5G é o futuro da humanidade. Não é, né? 5G, na verdade, olha aqui a Ana. Primeira vez, tá vendo? Ah, que legal, Ana. Prazer, Diego. As ondas 5G vão ser bastante, o quê? Impactantes para o nosso corpo, porque elas interferem na nossa próprio equilíbrio eletromagnético. Elas são ruins pra gente, tá? Elas são ruins. Pode ser, pode... Se você ouve que, na verdade, faz bem da imprensa, nas redes sociais, você já tem certeza que faz mal, tá bom? Sempre vê o contrário. Aqui, a Ana já conhece a HeartMath. Maravilha. Você já sabe do que eu tô falando. Nós temos, basicamente, 3 cérebros, tá, gente? A gente tem o córtex cerebral, que é basicamente, o pessoal fala, inteligência artificial, né? Você não tá aqui. Você também está aqui. Está aqui no coração. E está aqui no seu sistema digestivo, pessoal. 1 milhão de neurônios no seu sistema digestivo. Então, ou seja, não é uma coisa tão simples. É uma coisa, o quê? Muito mais macro. Muito mais interligada. E você não vai... Por exemplo, eu tô falando de várias coisas aqui que são simples. Até a gente usa uma abordagem bastante didática. O pessoal gosta... Nossos alunos, alunas no mundo inteiro gostam da nossa abordagem porque ela é simples. Ela é prática. Ela é direto ao ponto. Acho que eu posso pôr assim, né? Em inglês, é straightforward. Ela é direto ao ponto. E a gente faz isso. E acontece que você não vai ver esse tipo de ensinamento, de conhecimento, de sabedoria sendo passado aí nas redes sociais, na internet. Porque isso oferece a você o outro conceito da liberdade. Quando a gente vai para o conceito de liberdade, vou até pegar aqui para vocês, já que a gente está aqui desconstruindo e vendo o significado das palavras. E é legal, né? Eu adoro ajudar vocês a entenderem o origem das palavras na etimologia, né? Basicamente, a palavra liberdade vem do latim também, como várias palavras na nossa língua portuguesa. E liberdade vem de libertas, né? Libertas, que tem a ver com liber... Liberdade, desculpa. E libertas vem de liber, né? Que tem a ver com livre, né? E quando você vai atrás de conhecimento, sabedoria, informação... Até eu falo para vocês, cuidado, existe uma diferença gritante entre informação, conhecimento e sabedoria, tá? Informação é uma coisa, conhecimento é uma coisa, sabedoria é uma coisa. São diferentes, tá? Não vai querer ir no Twitter, no Instagram, no Facebook e achar que tudo, na verdade, é conhecimento. Não é. Muitas vezes é só informação. Alguém está usando, né? Passando alguma informação lá e você... Deixa eu só beber uma água aqui, tá, gente? Beba água aí, que eu sempre falo, beba uma água que é muito importante. Que é só uma notícia, alguma coisa assim, uma informação. Não significa que é conhecimento, né? Tanto que hoje eu uso o conceito de fake news, né? Que eu odeio, né? Eu sempre falo para vocês, não faz sentido, né? Eu não gosto do conceito de fake news porque existe a verdade ou a mentira. É mentira, né? E aí, no caso, você vai ter que se basear em outras informações para ver que, na verdade, aquilo não é real, né? Mas aí depende muito mais do seu julgamento, do seu próprio julgamento de ir atrás da informação do que apenas, não, isso aqui é mentira, né? Sempre procure as informações. E por que eu estou falando disso? Porque quanto mais você se abre, quanto mais você estuda, quanto mais você assiste vídeos que fazem você sentir, até dentro de você, entrar no novo nível de consciência, não tem como voltar para trás, sabe? Então, eu falo assim, o nosso caminho que a gente ajuda você, né? No autoconhecimento, aumentar seu nível de consciência, sua prosperidade, cocriar a vida dos seus sonhos. Então, a gente tem um monte de cursos. É método Hércules, é Quantum Waves, Academia da Alquimia da Mente, Segredos da Lei da Atração, tem o Rota da Transformação para quem aí quer testar a gente, que é gratuito, você pode também fazer, tem as nossas mentorias. O que acontece? Cada parte vai te ajudar a entender mais sobre isso. E quanto mais você libera, né? Então, a gente tem alunos aí de 8 anos já com a gente. Então, por que tem gente que está 8 anos com a gente? Porque sabe que, no fundo, no fundo, lá 8 anos atrás, quando começou com a gente, estava de um jeito, né? E hoje está diferente. E a mesma coisa é comigo, com você. A partir do momento que você se expande, é como andar de bicicleta, não tem como esquecer. É como você aprender a nadar, não tem como esquecer. É algo que não vai para trás, entende? É só algo que vai para frente. E por que isso é tão importante? Porque quanto mais você trabalha a sua expansão de consciência, e aqui, como eu te falei, cuidado com os sistemas de crenças. Você não vai expandir a sua consciência por causa de um partido político, por causa de um sistema econômico, por causa de uma religião, por causa da sua família, por causa da pessoa amada. Não, não. Você vai expandir por você, para você, com você. O nosso caminho aqui, se você está se encontrando junto com a gente, é o caminho da gnose. O que é o caminho da gnose? Que é o iluminismo pitagórico, que a gente fala Pitágoras. Por isso que eu falei de Pitágoras. O começo e o fim, a origem e a destruição, o alfa e o ômega, já estão dentro de você. Entendeu? Você pode ter a sua religião, o que você acredita, mas quanto mais você entender que, na verdade, os sistemas de crenças que existem hoje, nessa atual realidade, e dimensão, na verdade, te escravizam. Então, é uma escravidão mental? Sim. Você vai perceber que, aos poucos, porque para alguns, vai ser como doses homeopáticas. Para outros, vai ser algo muito impactante. Para outros, vão querer falar, seria o conceito da Klubber-Ross, o ciclo de Klubber-Ross. Deixa eu ver aqui até para você. Klubber-Ross, que é algo fascinante. Basicamente, que tem cinco estágios. É bem legal. Procura aí, ciclo de Klubber-Ross, que basicamente, no começo, você vai negar. Você vai falar, não, isso é mentira. Não é possível, Diego. O governo do meu país faz isso. Não é possível que, na verdade, as pessoas estão mentindo sobre isso. Como que as pessoas não sabem sobre isso? Primeiro é negação. Depois você vai ter raiva. Não, não é possível. Eu vou fazer alguma coisa para mudar. Não é possível que a maioria da humanidade não saiba desse conhecimento, dessa sabedoria. E aí tem o terceiro passo do Klubber-Ross, do conceito, do modelo de Klubber-Ross, é a depressão. Ou seja, você vai ficar triste. Não é possível. Não é possível que, na verdade, a humanidade não saiba desse conhecimento. Não é possível que, na verdade, as pessoas não vão fazer nada. Não é possível que, na verdade, há milênios, a humanidade é controlada por poucas pessoas. E aí, no caso, vai ter um momento que você vai barganhar. Não, é isso mesmo. Eu sei que, na verdade, eu vou conseguir. Eu sei que, na verdade, eu vou conquistar. Eu sei que, na verdade, que as coisas podem mudar. E aí, no caso, tem a aceitação, que, na verdade, você entende que isso existe, a matrix mental existe, mas você não é obrigada ou obrigado a aceitar a realidade tal como ela é imposta. A realidade nos é imposta. por isso que é uma escravidão. Você, por exemplo, para você ter uma ideia, olha como que você é escravo mental. Perguntaram para você, quando você nasceu, para, olha, você tem alguma opinião sobre os dias da semana? Você concorda que, na verdade, os dias da semana são sete dias? Você concorda que, na verdade, você faz parte de um sistema político-econômico, social, o qual você tem que respeitar porque você nasceu aqui? Perguntaram para você se você, na verdade, gostaria de mudar o sistema? Perguntaram para você que, na verdade, você poderia, então, o futuro do pretérito, poderia mudar os meses do ano? Perguntaram para você em relação, ou perguntam, todos os dias, para você se, na verdade, você aceita a forma que, na verdade, lhe é imposta a forma que você tem que pensar das coisas? E, às vezes, você tem que aceitar as coisas como elas são? 97% da humanidade baixa a cabeça para o sistema, isso é real, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, a gente aceita, na grande maioria das vezes, a gente aceita, mas quanto mais você começa a entender, peraí, o sistema bancário financeiro, ele faz escravo, dívida, endividamento, inflação, tem toda uma origem por trás, e tem um motivo até porque que isso nos causa, por exemplo, a gente tem vários documentários até na Academia da Alquimia da Mente que ajuda muito os nossos mestres alquimistas a entender isso, porque existe toda uma cadeia que não é de hoje, não tem como explicar numa live de poucos minutos sobre isso, mas existem sistemas que foram criados ao longo da humanidade, da história da humanidade, que até hoje fazem com que nós estejamos ainda com um sistema defasado, destruído, de uma certa maneira, no qual prioriza, como eu sempre falo, quer entender a humanidade? Quer entender a humanidade? Sempre procure por poder e ganância. Quer entender a humanidade? Poder e ganância. E aí você vai entender por que a gente ainda tem drogas no mundo, por que a gente ainda tem guerras no mundo, por que a gente tem pobreza no mundo, por que a gente ainda não tem saneamento básico no mundo? Por que que ainda, pessoal, você acha que tem entre duas pessoas brigando, que acham que na verdade estão com a verdade, existe um terceiro, a tríade, tudo é trino. Tem um motivo, né? Enquanto esquerda e direita brigam, o terceiro está ganhando dinheiro e ganhando você, escravidão mental, né? A única forma de libertação real da humanidade é a resistência, sim, a resistência civil, você lutar por a humanidade, contra o sistema, sim. E existe o sistema, quer você acredite ou não, quer você ache que isso é teoria da conspiração, que é o conceito que usam, quer você, na verdade, tem o estudo que tiver, quer você, a faculdade que você tiver, a pós-graduação que você tiver. Pessoal, para o universo, ó, não importa. Ou você acha que, na verdade, alguém que é pós-doutorado, né? Que mora numa grande metrópole, ela tem benefícios, existe corrupção no universo. É engraçado, as pessoas começam a tentar entender, a tentar entender o universo com uma cabeça mundana, limitada. Uma cabeça que eu diria, eu não falo nem humana, terráquea. Eu não uso o conceito de humano, né? Eu uso o conceito terráqueo. Você tem uma limitação terráquea sobre as coisas. Você se acha um terráqueo, que só veio da terra. A terra, Gaia, é um ser. É um ser de quinta dimensão, às vezes até de mais dimensões que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver. A terra é um ser, ela vive, né? A gente usa sempre o sagrado feminino para descrever Gaia, né? E é bonito de falar. Mas nós estamos em consonância, vivendo a mesma vida. Independente se a humanidade destruir ou não a terra, vai ter alguma coisa. Porque sempre se renova. A morte é o nascimento, é a fênix, é o mito grego, é o Ouroboros, né? A serpente comendo a cauda, a alfa e ômega, acontece ao mesmo tempo. E o que acontece, quanto mais você vai atrás da informação, conhecimento e sabedoria, mais do que você vai libertar a sua mente desse lixo, dessa sujeira, né? Do mundo que você acha que é real. Tudo que você assiste na televisão não é real. Tudo aquilo que você vê em vídeos, redes sociais, não é real, né? A percepção não é a realidade, pessoal. A percepção não é a realidade. A percepção não é a realidade. Não adianta brigar com uma outra pessoa, porque o ponto de vista dela é diferente do seu. A minha opinião é diferente da sua. Pouco importa. Tem algo, tem algo em comum entre vocês duas, entre vocês dois. sempre tem. Nós temos mais semelhanças entre as pessoas que nós não concordamos do que diferenças. Eu sempre falo isso. Por exemplo, você pode ter votado em alguém diferente da outra pessoa, mas você quer o melhor. Mas talvez a República de Platão. No livro A República de Platão, Platão vai narrar o que seria um modelo de governo, o que seria o real, o que seria o real em relação ao que você está fazendo, em relação ao que seria interessante a ser feito. Isso em Atenas, porque basicamente Platão... Olá, pessoal. Estão me ouvindo aqui? Acho que sim, né? Deu uma pausa aqui, mas eu acho que vocês estão. Mas basicamente, continuando, a história se baseia, o livro A República de Platão vai narrar isso, então, na cidade de Atenas. Pessoal, eu vou passar para as perguntas aqui que vocês tiverem. Quem tiver perguntas, pode fazer aqui. Tenham um balãozinho, tá? Tenham um balão aqui, basicamente em relação à interrogação. Faça a sua pergunta agora se você quer saber mais sobre o tema de hoje. É lógico, né? Sempre... A gente sempre convida as pessoas para perguntarem sobre o tema da live de hoje. Então, sobre escravidão mental e liberdade mental. Vou guardar um pouquinho. Deixa eu só... Acho que voltei. Ah, beleza. Eu dei alguma... Uma pane aqui. Se não tiver perguntas, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Mas creio que seja isso. Para você que está aqui ainda assistindo a gente, nos escutando, está no podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, é o mesmo YouTube, onde você estiver, né, assistindo, ouvindo ou escutando, sentindo a gente, participa ao vivo todo sábado de manhã no nosso Instagram, arroba Diego Mangabeira. É só procurar, tá bom? E a gente sempre faz o convite, pessoal, se você quer entrar aqui dentro de um curso, treinamento, mentoria nosso, é só acessar o nosso site. É fácil, diegomangabeira.com.br barra cursos. Estão lá todos os nossos cursos. E se você tiver interesse em dar o próximo passo aí dentro do seu caminho de autoconhecimento, expansão da sua consciência, cocriação da sua nova realidade, materialização daquilo que você quer, tem mais informações por lá. Já que você, provavelmente, gosta da nossa abordagem, da nossa metodologia aqui da alquimia da mente, tá bom? E se você quiser se tornar um mestre alquímico, um alquimista da mente, entra aqui dentro da Academia da Alquimia da Mente. Deixa eu ver aqui, o Alex perguntou aqui pra gente. Deixa eu só ver aqui. Ah, Renato. Oi, Rê. Tudo bem? Saudade, querida. Tudo de bom? Tá bom? Tudo certinho por aí? Deixa eu ver aqui. O Alex colocou por que se libertar da corrida dos ratos? Na verdade, a melhor pergunta é seria você pode continuar na corrida dos ratos, né? E nada ou ninguém, nenhuma situação vai mudar a sua própria decisão sobre o que deve ser feito. acho que é bom ponto que você colocou, Alex, porque se você quiser continuar com a sua vidinha, nada vai mudar, né? Inclusive, isso remete de novo, eu falei dessa cena, mas vou remeter de novo a essa cena do Matrix, né? Nesse filme, de 99, no caso, que é o primeiro, que é o que é a Matrix, no segundo, ele vai falar como que é a Matrix, e no terceiro é como se libertar da Matrix. Então, vamos lá. O primeiro é o que é a Matrix. Então, vai ter a cena do Morpheus, que vai oferecer as duas pílulas para o personagem principal, o Keanu Reeves, o ator, né? Que vai ser o Neil, no filme, e basicamente vai ter a pílula azul ou a pílula vermelha. E o Morpheus fala, olha, a pílula azul, você vai tomar e você vai voltar à sua vidinha normalmente, né? Mas tomar a pílula vermelha, você vai, ele até usa, né? O conceito do Carol, se me falha a memória, do autor, né? Da Alice do País das Maravilhas. Você vai entrar profundamente no buraco, né? Onde a Alice entra dentro do livro. Então, basicamente, não tem fim. É o buraco que não tem fim. Então, assim, todos os dias é uma decisão. Se você quer se libertar, você vai, não vai ter fim. Por isso que o único caminho que nós temos no universo é a abundância, porque você vai entrar no conceito da humildade. Por isso que eu conf... Para você entender isso, você tem que entrar dentro da academia, tá, pessoal? Não tem como você entender isso numa live, né? Ou mesmo só consumir o nosso conteúdo gratuito, né? Porque tem muita coisa que a gente não pode mais falar nas redes sociais. A gente já perdeu redes sociais. Eu já falei isso para vocês. Facebook, Twitter, contas de anúncio no Facebook. A gente já foi censurado, cancelado muito antes de agora, muito antes. Por isso que eu falo, não é novidade para mim censurar ou cancelar. O ponto é, se você quer aprender isso de fato, entra dentro da academia da alquimia da mente, tá bom? E aí, no caso, você vai entender porque que, na verdade, todas as vezes que você tenta ir para frente, você vai cada vez se tornar mais humilde. Isso é uma frase do Sócrates, lá, 500 a.C., é... Sei que nada sei. Lao Tse também vai falar a mesma coisa na região ali que a gente hoje conhece como China, mas tinham várias dinastias na época. e ele vai falar saber e não saber. Tá no Tao Te Ching, inclusive. Valeu, viu, Alex? Deixa eu ver só se tem... Parece que tem uma pergunta aqui, outra pergunta. Síria. Nossa, Síria, você tá por aí? Saudades. Quanto tempo. É mesmo, né? Quanto tempo. Gratidão. Nossa, todo mundo tá voltando hoje. Legal, legal. A Rê também. Tudo bem. A minha dúvida é sobre civilizações. Peraí que eu acho que tem outra pergunta, né? Deixa eu ver aqui. É verdade que grande parte do conhecimento grego foi roubado da civilização egípcia, né? Eu posso dizer o verbo, né? Roubar, né? Seria muito forte, mas na prática sim, né? E é como eu falei, por exemplo, se a gente analisar, né? O mundo daquela época, né? Então, existia o conhecimento do mundo como um todo. Não existiu, hoje, por exemplo, as pessoas chamam de descobrimento do Brasil, descobrimento das Américas, né? Todo mundo sabia que já existia o mundo tal como nós conhecemos. Porque sempre existiu, né? Eram civilizações diferentes que vieram do mesmo origem, mas aqui não é o objetivo dessa live, por isso que eu vou responder bem diretamente. Mas todo mundo sabia das partes de terra ou de água que existiam naquela época. E o grande lance é que toda civilização passou o conceito para outra, ou mesmo tentou passar, porque nós tivemos vários cataclismos, né? Então, a história, por exemplo, que o pessoal conhece como Noé, Noé, né? Para a perspectiva cristã, judia, hebreia, né? Vamos dizer assim. Até mesmo, vamos dizer, islâmica, pode ser. Mas a história é contada em todas as civilizações ou mesmo culturas com um nome diferente. Então, você vai ter o nome do Noé em diversos nomes, até na cultura xamânica ou mesmo tibetana. Tem o mesmo herói que vai fazer a mesma coisa, mas com outro nome. ou seja, a história ela é simplesmente basicamente... Deixa eu ver o que será que é essa lágrima. Ah, tá. Pode ser que sim, Ana. Pode ser que a gente foi interrompido, sim. Eu não duvido, né? Então, assim, basicamente, como a história é a mesma, aconteceu a mesma coisa com o conhecimento da humanidade. Atlântida cai, né? Por causa de um cataclisma. O conhecimento já estava sendo passado para uma nova base, que seria o que nós conhecemos hoje como Ken Kemet, como eu falei, que é o Egito. E aí, basicamente, esse conhecimento também vai ser recebido pelos gregos. Tanto que você vai entender o conceito de Hermes Trimegistus. Hermes Trimegistus aí vai ser o deus Tote para os egípcios, mas aí para os gregos vai chamar Hermes também, né? E depois os romanos vão dominar a Grécia, vão chamar de período helenístico e aí eles vão chamar Hermes de Mercúrio. Então, basicamente, seria um roubo de cada um, né? Vamos ver aqui. Obrigado, Xíria. Deixa eu ver aqui. A Natani, né, Natani? Obrigado, viu? Gratidão. Diego, cada pessoa vê a realidade de uma forma. Me explica melhor. Sim, né? É o que eu posso dizer para você, né? Até a gente falou bastante sobre isso durante a live, mas imagina que a percepção não é a realidade. Então, você vê os mundos basicamente com os seus olhos e as pessoas acham que os seus olhos refletem todo, o todo, né? Toda a realidade. Mas não, né? Os seus olhos remetem àquilo que você conhece. Por isso que só a maestria, né? Que a gente ensina dentro da Academia da Alquimia da Mente pode te ajudar no módulo 5. Aliás, módulo 15, desculpa, módulo 15. Entendendo a maestria da mente, a maestria mental, você vai entender como que, na verdade, esse conceito pode te ajudar a entender por que as pessoas que chegam no patamar que elas desejam, ou mesmo pessoas ao longo da história da humanidade têm tantas semelhanças, têm tantos pontos em comum, né? E um ponto em comum que eu posso abrir para vocês aqui é a humildade, né? Todas as pessoas que chegaram, onde chegaram, elas são muito humildes. Deixa eu ver aqui, a Síria, melhor mentoria da vida, aprendo muito com o Diego Mangabeira, sem dúvidas a melhor mentoria que eu fiz. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, Síria. Gratidão. A Síria é nossa mentorada, ela fez uma mentoria ano passado, se não me falha a memória, com a gente, né, Síria? Obrigado, viu? E dá uma olhadinha de entrar aqui na academia, eu acho que você tem muito perfil. Você gosta, né, de ir atrás da informação. Beijão, querida, gratidão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui dentro do boxzinho. Acho que é isso, né, pessoal? Pelo que eu vi aqui. Tem algumas perguntas aqui. Maravilha. Tá bom? Acho que é isso, eu vou finalizar agora. Por quê? Agora, pessoal da academia, a gente vai lá no Telegram para o nosso checkpoint semanal, tá bom? Já fica aí esperto, você que é alquimista, que a gente vai se falar agora lá no grupo fechado do Telegram, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Um beijão para vocês, pessoal. Se você tiver mais interesse no nosso curso, acessa aí diegomangabeira.com.br barra cursos. E a gente vai se falando. Até mais, gente. E aproveitem aí os podcasts, os vídeos e também se você tiver interesse de entrar aqui nos nossos treinamentos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri